É, o Gabriel apareceu meio sem graça, né, depois de ter tomado fora e ter visto a sua ex, cara, a Anitta é ex do Gabriel, cara, pra quem não sabe, depois de ter tomado dois foras da Bruna, ele aparece meio sem gracinha, gente, eu só queria dizer uma coisa, todo mundo tá comentando sobre esse roxo aqui e esse roxo aqui, gente, pra quem não sabe, eu luto, tá certo, eu luto e acabei na luta de hoje tomando dois soquinhos aqui, cara, dois cruzadinhos, cara, então não se preocupem, não apanhem em casa, fique tranquilo, eu sou lutador mesmo, aqui ó, luva aqui atrás, ó, eu posso provar, ó a luva aqui atrás, eu luto maitai e jiu-jitsu, então fique tranquilo. Olha lá, cara, se liga, o Gabriel tá chateadinho, mano. É, era bom, era bom mesmo. Tá meio pá, sabe? Eu vou então, vamos embora no rango então, quanto a Gabriela já tá rolando, eu acho que vai, 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 você vai comer, comer, comer? Pouca coisa, tipo assim, vou pegar um camarão, pegar um bagulho de carne, você tá querendo comer um bagulho? Então você vai comer, comer, pratar, a gente tá gostando do sushi mesmo. Onde estão os pratos, os bagulhos? É ruim, né, depois de ter tomado dois foras, né, cara, é meio ruim, tipo, dois foras da mesma pessoa, tipo, em menos de uma hora a cada fora, mano. Acho que o cara, o orgulho do cara foi pra onde, né, véi? Foi dessa vez, né, amigão? Também, eu acho que não seria bom pra Bruna, vamos pensar do lado da Bruna, né, cara? Não seria bacana pra ela ficar com o Gabriel agora, cara, tipo, sei lá, não tá tendo comunhão, vai ser pega-pega, tá ligado? Vai de cada um, mas, taticamente, estrategicamente, se você tá lá pra ganhar o BBB ou sair de lá com, tipo, favorito pra alguma coisa, acho que o Gabriel não seria a melhor opção pra Bruna. Eu acho que a melhor opção pra Bruna é ela ficar, tipo, suave mesmo no game e fazer o game dela. Concorda comigo? Comenta aí. Quero a opinião de vocês. Voltando mais tarde com mais vídeo. É nóis!